Música Nesta quarta-feira, os parlamentares voltaram a discutir os vetos do governo a projetos de lei aprovados na LERJ. A proposta que estende o benefício concedido pelo programa Supera Rio às crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que ficaram órfãos durante a pandemia da Covid-19 ou por causa dos desastres naturais ocorridos no Estado, teve o veto derrubado e vai virar lei. A proposta dos deputados Luiz Paulo e Lucinha tem o objetivo de assegurar o desenvolvimento desses jovens e auxiliar os tutores legais. O valor a ser pago pelo programa é de R$ 200, com o adicional de R$ 50 por filho menor, com limite de dois filhos. É um projeto corretíssimo, porque se os pais já estavam em dificuldade, os filhos que ficam órfãos, quem vai cuidar desses filhos, se tiver alguém, precisa da mesma ajuda. Hospitais e profissionais da saúde devidamente capacitados podem ser obrigados a emitirem atestados médicos também de forma digital, os chamados e-atestados. Segundo a proposta, apresentada pelo deputado Márcio Canella e pelo ex-deputado Vaguinho, as unidades de saúde e os médicos terão prazo máximo de um ano para se adequarem à medida. O texto que havia sido vetado agora vai à sanção do governador. Empresas da área de turismo que desenvolvam programas permanentes para incentivar os funcionários a aprenderem a linguagem de libras devem receber uma certificação. A proposta da deputada Alana Passos cria o selo Empresa Incentivadora da Aprendizagem e Aplicação da Linguagem de Libras, com o objetivo de homenagear negócios que promovam o turismo receptivo no estado do Rio. O selo deve ser concedido pelo governo do estado, acompanhado de um diploma. O projeto que havia sido vetado pelo governo agora vai virar lei. Eu acho que um selo desse para as empresas é muito importante. Primeiro, para estimular as empresas a querem participar cada vez mais deste universo que é tão lindo e brilhante, onde eles buscam cada vez mais a inclusão, mas que muitas das vezes não se sente incluído na nossa sociedade. Então a empresa que obtiver esse selo, ele vai ter até um credencial a mais de responsabilidade e zelo para com eles. Outro veto derrubado pelos parlamentares e que será transformado em lei é o projeto que cria uma subsecretaria estadual de prevenção de calamidades e desastres naturais no estado. O texto autorizativo é assinado pelos deputados Carlos Macedo, Tiaju e Daniel Librelon. Caso criada, a subsecretaria ficará responsável por superestimar cenários de risco máximo, de forma específica, como queimadas, alagamentos, desabamentos, deslizamentos, entre outros, atuando de forma incisiva no combate e promovendo ações para diminuir impactos. O governo do estado também vetou a proposta que prorroga a vigência da lei, que aumenta a margem para a contratação de empréstimo consignado dos servidores públicos estaduais até o fim do estado de calamidade pública em virtude da pandemia do Covid-19. A proposta foi apresentada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha. A lei em vigor determina o aumento do percentual máximo de remuneração de pagamentos ou de benefícios previdenciários que podem ser descontados automaticamente para pagamento de operações de crédito. O percentual máximo de consignação em folha será de 40%, dos quais 5% destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por cartão de crédito. Com a derrubada do veto, o texto será sancionado. Na pandemia da Covid-19, entendeu o governo federal que o empréstimo consignado podia passar dos limites instituídos, que era de 30%. Então, esse inicialmente foi estendido para mais de 5%, 35%. E nós fizemos um projeto para que acompanhasse o governo federal em mais 5%, passou para 35%. Mais tarde, o governo federal passou para 40%, através de medida provisória. E o governo do estado ficou nos 35%. Então, o que nós estamos propondo é que esta medida provisória está em vigor. Está em vigor até 17 de julho de 2022. E possivelmente, naquela data, será transformado em lei, porque é assim que se faz com medida provisória. Então, nós estamos equiparando aqui os mesmos 40%. Também foi derrubado o veto ao projeto que autoriza o governo a criar um documento de enquadramento urbanístico e ambiental, com o objetivo de informar ao consumidor características e condições urbanísticas e ambientais de locais onde poderão ser realizados serviços públicos. A proposta do deputado Luiz Paulo vai virar lei. O veto à proposta que determina que o governo do estado passe a integrar, para fins de cálculo das gratificações dos agentes de segurança, o período entre os dias 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, também foi derrubado. O novo percentual de gratificação passará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, sem gerar direitos a pagamentos retroativos. A proposta será sancionada. O projeto que altera o requisito de formação para agentes de segurança socioeducativa, criando a necessidade de nível superior para poder desempenhar o cargo no sistema, teve o veto do governo derrubado pelos parlamentares. A proposta do deputado Bruno Dauaire quer ampliar a qualificação dos agentes públicos que ficarão em contato com adolescentes em conflito com a lei. O texto será sancionado. O projeto, que cria um concurso de trabalhos sobre violência de gênero para estudantes do ensino médio da rede pública estadual, também teve o veto derrubado. Com o título Olhar do Colega que Protege, os trabalhos podem ser feitos em formas de redação, vídeo ou música. A premiação deve acontecer uma vez por ano. O projeto prevê ainda a formação de uma comissão com representantes da Secretaria de Educação, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher para definir as regras do concurso. A proposta apresentada pelas deputadas que integraram a CPI do feminicídio na LERJ vai virar lei. Bom, esse foi um projeto de lei que a gente tirou a partir das oitivas da CPI do feminicídio, ou seja, a compreensão de que as escolas são lugares centrais para o debate contra o machismo, contra o racismo e em especial para a gente preparar essas crianças, em especial os jovens, homens, a não serem adultos que vão violentar as mulheres. Então, nesse sentido, esse concurso é para que a gente possa trazer um debate central e pedagógico dentro das escolas de respeito às mulheres, de respeito à identidade de gênero. A proposta, que declara a Rádio MEC como patrimônio histórico e cultural e material do Estado, também teve o veto derrubado e vai virar lei. O texto é assinado pelos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco. Seja pela tradição, seja pelo conteúdo da programação, seja pela importância da comunicação pública, da participação do Estado brasileiro, como também promotor da comunicação, como difusor de informações, era preciso garantir, como gesto do Parlamento em defesa da integridade da Rádio MEC, o seu tombamento como patrimônio do Estado. E os deputados Alexandre Freitas e Luiz Paulo querem alterar a lei que criou o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. O objetivo é facilitar o recolhimento do tributo, aumentando de 24 para 48 o número de parcelas que podem ser pagas pelo contribuinte. O projeto que havia sido vetado pelo governo agora será sancionado e vai virar lei. E deve ser alterada a lei que trata da compra direta de alimentos e doação simultânea no Estado do Rio. O projeto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo complementa a legislação em vigor e determina quais serão as fontes de custeio do programa. De acordo com os parlamentares, os recursos devem vir do superávit financeiro do orçamento e do pagamento de débitos inscritos na dívida ativa. A matéria que teve o veto derrubado será sancionada. A proposta que cria procedimentos para análise da prestação de contas dos projetos culturais financiados com recursos públicos do Estado, de acordo com o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, também teve o veto derrubado. O texto prevê que sejam realizados sorteios periódicos para avaliar as questões orçamentárias, processuais, financeiras e contábeis dos projetos. As avaliações devem ser divulgadas ao público no site do órgão responsável. A proposta de atoria do deputado Carlos Mink vai virar lei. Isso facilita a vida do produtor cultural, que vai poder se dedicar mais a fazer arte e cultura, que cria emprego, memória, identidade, do que a juntar notas de pizzaria, de ônibus. E, para os funcionários da Secretaria de Cultura, também é um adianto. Ao invés de eles ficarem analisando 40 kg de papelada de cada projeto, eles vão ver o que é essencial e vão poder produzir muito mais incentivo à cultura, sobretudo as regiões mais carentes, para que floresçam mil flores. E deve ser criado no Rio o Programa de Acolhimento em Saúde Mental para a Juventude das Favelas e áreas consideradas vulneráveis socioeconomicamente. O programa é destinado a crianças, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos. E deve ser executado pela rede de atenção psicossocial e pela rede de proteção de crianças e adolescentes. De acordo com o texto, os jovens serão atendidos por uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, terapeutas e assistentes sociais. O projeto da deputada Renata Souza teve o veto do governo derrubado e vai virar lei. Eu não tenho dúvida que depois da Covid-19, essa é a mesma juventude que ficou desguarnecida de uma rede de atenção psicossocial. E nesse sentido é fundamental que a gente possa construir estratégias para que essa criança, esse adolescente seja atendido. Afinal de contas, tem muitas crianças hoje com doenças que podem provocar contra si mesmas, assim, desde uma coceirinha que vai virar uma ferida, porque elas se auto-mutilaram até situações limites como tentativa de suicídio. E pode ser concedida a isenção de taxas e emolumentos para pessoas refugiadas que vivam no Rio e que precisem de tradução juramentada para validar títulos e diplomas. A tradução juramentada é uma tradução com fé pública, que dá existência legal a um documento emitido em uma língua estrangeira. A proposta, apresentada pela deputada Dani Monteiro e pelo deputado Valdec Carneiro, também teve o veto derrubado e vai virar lei. No caso deste projeto, é garantir que a documentação, que muitos chegam nos locais de refúgio, não só no Brasil, muitos chegam sem nada, que saíram dos seus países em situação, em rota de vuga, em situação emergencial. Então, não apenas os documentos escolares, mas documentos até de identificação, documentos mínimos para que se identifiquem como pessoas, como sujeitos, enfim. O uso de lâmpadas de LED vai se tornar obrigatório em todos os programas de construção ou reformas de moradias de interesse social do governo. O projeto, a deputada Zeidã, ainda prevê punição para os agentes públicos que descumprirem a norma. A proposta teve o veto derrubado e vai virar lei. Também foi analisado o veto ao projeto que assegura o benefício tributário do Simples Nacional para empresas de pequeno porte que ultrapassarem o faturamento anual de R$ 3,6 milhões, desde que se mantenham no limite de R$ 4,8 milhões por ano. O texto do presidente da casa, deputado André Siciliano, determina que essas empresas continuem enquadradas no sistema simplificado de recolhimento de ICMS e não sejam multadas. Mas elas ficam sujeitas ao recolhimento da diferença entre a alíquota simplificada e a alíquota aplicada aos demais contribuintes. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. Também foi derrubado o veto ao projeto dos deputados Flávio Serafine e Valdeque Carneiro, que cria o Programa de Melhoria na Qualidade da Alimentação Escolar no Estado. Segundo a proposta, o programa deverá ser aplicado em todas as unidades escolares da Secretaria Estadual de Educação, ao Colégio de Aplicação da UERJ, à rede Faietec e qualquer unidade de ensino básico do Estado. A proposta vai virar lei. Melhorar a qualidade da alimentação escolar, estimular que as crianças na escola sejam alimentadas e educadas, porque é uma educação alimentar também, no sentido de ingerir alimentos saudáveis, de evitar alimentos excessivamente calóricos, excesso de açúcar, enfim. Então, isso é muito importante. Outra proposta que teve o veto parcial derrubado foi a que estabelece gratificação de valorização profissional para a inspetora de segurança e administração penitenciária de no máximo 18% sobre o vencimento base. Na sessão extraordinária, foi aprovado o projeto que cria diretrizes para a elaboração de programas e políticas públicas para a primeira infância de crianças com microcefalia. O texto prevê a estimulação precoce da criança com uma equipe multiprofissional para evitar sequelas da malformação. O projeto da deputada enfermeira Regiane foi aprovado e agora vai ser analisado pelo governador. Concessionárias de energia elétrica do Estado podem ser obrigadas a disponibilizar e adequar as contas com informações claras e legíveis para os consumidores. Dados sobre o consumo, por exemplo, deverão estar em destaque com o tamanho dos números aumentado para permitir a conferência do relógio. O projeto do deputado Pedro Brazão foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Mulheres que sofram violência doméstica podem ter prioridade nos processos seletivos do Sistema Nacional de Empregos, o SINE. Na sequência da lista de prioridades estariam as mulheres que tenham emprego, mas que comprovadamente precisem mudar de local. A proposta do deputado Samuel Malafaia foi aprovada e vai à sanção ou veto do governador. Essa prioridade é para que essas pessoas, essas mulheres que são violentadas, elas tenham prioridade para chegar e fazer o concurso, não é para não entrar na frente de ninguém. Porque, às vezes, essas mulheres estão desamparadas e, às vezes, estão até trabalhando, mas precisam de ter alguma procedência, preferência, porque a situação é caótica. A mulher é perseguida, a mulher que está sendo violentada. Doadores regulares de sangue e medula óssea podem ser incluídos no grupo prioritário para receberem gratuitamente vacinas oferecidas no Estado. Os doadores deverão comprovar que realizam o procedimento anualmente. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para análise do governador. A proposta do deputado Gustavo Tutuca e do deputado Valdeque Carneiro altera duas leis em vigor com o objetivo de estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação do Estado do Rio de Janeiro. O projeto também simplifica procedimentos para a gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação com a criação de um escritório de apoio para executar funções administrativas. Os parlamentares trazem para a legislação conceitos como capital intelectual, bônus e polo tecnológico. A matéria foi aprovada e volta à pauta em segunda discussão. A criação de um protocolo de atendimento às vítimas de racismo também foi votada pelos parlamentares. Denominado de protocolo Durval Teófilo, uma alusão ao morador de São Gonçalo morto a tiros no portão de casa ao ser confundido com o assaltante por seu vizinho, sargento da marinha, a medida traz uma série de direitos que serão assegurados à vítima e seus familiares, como atendimento individualizado, assistência por profissionais de saúde e assistência social, entre outros. O projeto foi aprovado e retorna à pauta para mais uma discussão. Duas mensagens encaminhadas pelo Poder Executivo do Estado também foram votadas durante a sessão. Elas indicam a recondução de José Fernando Moraes Alves e de Vicente de Paula Loureiro para exercer em mandato de quatro anos como conselheiros da AG Transp. Antes da aprovação dos nomes, os dois candidatos foram sabatinados na Comissão de Normas Internas e Preposições Externas da LERJ. É um trabalho que envolve, que necessita, entendeu, a participação de todos. Governador, como poder concedente, legislativo aqui, a CPI dos trem é maravilhosa. A gente pensa assim, ah, CPI, até uma CPI contra os trem. Para a gente é ótimo que tenha. O que mostra as mazelas é que o poder legislativo venha junto com a agência, fortalecendo a agência e vê que nem tudo é culpa da agência ou do concedente, do poder concedente ou da concessionária. Então, assim, eu acho que é um trabalho de todos. E buscar essa equalização entre poder concedente, concessionária, para que resulte para que resulte numa melhor qualidade de prestação desse serviço de transporte público, seja no modal que for, seja no metrô, nas marcas, seja no trem, seja na rodovia. Então, é isso que a gente vai buscar o tempo todo. A regulação vai precisar de muito trabalho para a gente poder contribuir no sentido de fazer, ficar sustentável. Eu acho que o maior desafio hoje é dar sustentabilidade a isso. como fazer com que se possa remunerar adequadamente o serviço sem isso ser uma sobrecarga no orçamento da população. Empresas de telefonia móvel do Estado podem ser obrigadas a oferecer nos aplicativos de atendimento a opção de cancelamento dos serviços ou troca de planos. Quem descumprir a regra pode ser multado em até R$ 4 mil por dia. O projeto, deputado Anderson Moraes, foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. Embora sejamos liberais na economia, mas as coisas também têm um certo limite e por conta dessa dificuldade resolvemos protocolar um projeto de lei aqui para a criação, para que as operadoras sejam obrigadas a criar dentro do seu aplicativo um íconezinho lá para o cliente poder a hora que ele quiser cancelar o seu contrato e ele vai lá cancelar. Na segunda sessão extraordinária foi analisado o projeto do deputado Rodrigo Amorim que altera a composição do Conselho de Administração do PROCON-RJ. O parlamentar modifica a legislação de 2010 que cria o Conselho para reduzir o número de membros de 12 para 7. Ficam excluídos, por exemplo, os representantes da Defensoria Pública do Estado e do DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas de Estudos Socioeconômicos. A proposta cria ainda o auxílio alimentação no valor de R$ 60,00 por dia e o auxílio transporte de R$ 500,00 por mês para os servidores que compõem o Conselho. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Outra proposta, deputado Rodrigo Amorim, altera a lei que criou o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor, o FEPROCON. De acordo com o projeto, os recursos devem ser aplicados na aquisição de material de consumo e no pagamento de serviços prestados por terceiros, como assessoria jurídica, por exemplo, além de manutenção e reaparelhamento das entidades e órgãos públicos de defesa do consumidor. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Na terceira sessão extraordinária, o plenário analisou a proposta dos deputados Luiz Paulo e André Siciliano, que atualiza a tabela de remuneração do cargo de analista executivo e assistentes executivos do Governo do Estado. Para os analistas executivos, os salários vão ser de R$ 3.500 a R$ 14.000. Já os assistentes executivos vão receber entre R$ 2.800 e R$ 11.000. Os novos rendimentos passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2023. O projeto aprovado vai para a sanção ou veto do governador. Outra proposta dos deputados Luiz Paulo e André Siciliano atualiza a tabela de vencimentos dos servidores da Secretaria Estadual de Fazenda. Os salários também passam a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem e vão de R$ 10.200 a R$ 15.000. A proposta também foi aprovada. Nós incluímos, fizemos um projeto para que a tabela que eles desejavam que fosse cumprida entre em vigor em 1º de janeiro de 2023 porque a lei já está sancionada e o projeto teve duas tabelas. Então, já estão sendo pagos pela tabela menor e uma lei não pode ter duas tabelas. Então, ela foi vetada. A gente pega essa tabela e introduz nessa nova que foi aprovada hoje mas para vigir em 1º de janeiro anexando a lei anterior. Então, dois projetos foram exatamente nesse caminho. Na 4ª Extraordinária foi analisado o projeto que altera os rendimentos dos cargos de agente da fazenda, auxiliar de fazenda e analista da fazenda estadual. A proposta também atualiza os valores dos adicionais de qualificação para servidores com curso superior, especialização, mestrado e doutorado. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Era um projeto que a gente apresentou determinativo mas está havendo óbice lá com o secretário que acha que o regime não permite porque impacta e disseram. A gente fez um parecer na CCJ o transformou em autorizativo para que seja remitido ao governador e ao talante dele ele examine a hipótese ou de aprovar integralmente que é sancionar integralmente que é o desejo ou parcialmente talvez sancionar aqueles artigos que não estejam impactando enfim mas pelo menos criar a possibilidade disso acontecer até o dia de amanhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL